A Ronda Melodia acaba de dar o grito de guerra da escola e a Caprichosos, como faz todos os anos. Tem uma queima de fogos linda ali na concentração. E aqui a porta-bandeira da Caprichosos, passando aqui, ó. Oi, vem seu nome, Norma. Vem ela a porta-bandeira. Seu nome, qual é? Norma. A Norma. Isso aqui é a fantasia dela. Coitada, ela não está podendo parar aqui, porque ela tem que ir lá para a frente da escola. E aqui o mestre Sala, mestre Sala, Ronaldinho. Ele é aqui em Araújo. Ok, Leila, você volta daqui a pouco e nós vamos falar agora com o repórter Jânio Nazaré, em outro ponto da armação da Caprichosos. Luma de Oliveira. Música 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 Agora o país já não tô viajando Que achando País afora só que Carreiro no marco e doente Eu naquele outro Aí no fundo da ventura Eu tô de bom roteiro de acervo Eu tô de bom roteiro de acervo Eu tô de bom roteiro de acervo Eu tô de mau roteiro de acervo Eu tô de bom roteiro de acervo Eu tô de bom roteiro de acervo Estou de bom roteiro de acervo Segura Maria Tem uma pessoa dos músicos aqui que não o acompanharam na hora Música 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 Pois ela é assim como se fosse o próprio carnaval na concepção da palavra. Passou bonita e evoluiu muito bem. Minha nota é 9. Música 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 Música